Olá como estão voltamos a mais um episódio de pokémon blaze black e no último episódio perdemos alguns membros da equipa e preparamos agora para defrontar a gym leader normal Estava agora a pensar em levar a heresa mas não temos que ir com o porto nosso primeiro pokémon ou seja não podemos usar mais nenhum a não ser que ele morra Vou só ver se tenho items Tenho soda pop, tenho 14 ok Dever é levar para sleep powders e isso mas pronto Sim no último episódio acabamos por perder bastantes parceiros por assim dizer E vamos ver se neste episódio conseguimos passar o episódio sem nada I hang around in a green gym all the time people call me a bookworm I'll warn you now I'm strong because I spend entire day either reading books or training pokémon Esta parte tenta avançar um bocadinho Oh Michael Mas o que interessa mesmo é É a parte depois da gym leader Baixa um ataque que eu não posso tocar, tenho que ficar aqui Se não é não Se não é não Se não é não Se não faz nada aqui Espero ainda ter Mystic Water no final desta batalha Que eu não sei De vez em quando esqueço-me Romp Romp Antes Deixa-me só ver Só para verificar Acho bem Ainda não treinamos a Eriza Por isso ela provavelmente hoje não vai ser a opção Lembrem-se que ela está emparelhada com o Driller Deve dar para ver aí Temos para aqui as pistas This is the bookshelf for children's book So it's for Pokemon Do you want to read this book? Describes delicious sweets made by eating berries Está bem, está bem, está bem Snorigen This is not the book I'm looking for Nice to meet you Pokemon Do you want to read this book? It's a fairy tale about a little boy This is a memo Sim, sim It's on the quescent cover No, this is a f... What is the first Pokemon you met? It is on a bookshelf in the middle row Now, try to find it A key As I saw, that flame burns inside its body And it gives off smoke from its head While it runs What is this book? Did this... Somebody may be reading it I think it's this bookshelf I think it's this bookshelf Yep, yep Yep Oh, that's what I'm doing I think it's this bookshelf E ainda por cima Logo com muita na village Vamos lá ver Não posso... Ui Critical hit Um assustos Ele ia me matando agora Era o blesser Era mesmo para... Não, espera aí Não era isto Powerful tackle Yes, powerful tackle Ok, olha, critical Afinal Podersno... Podersno não dava defense Speed drop Ok Xatomi Return to a book to a shelf after reading This is a rule when you read a book Sim, 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 sim Eyy It's impressive You found this place That's what I'd expect from a challenger like you Well, this is a third question If you read it up in a pot It will be delicious Dint is in a bookshelf Closer to the interest Than here Maybe... Acho que era por aqui Ou aqui ou é onde está a rapariga também É Do you manage to get rid of... Move 2 backward Move 1 to the left Move 2 forward Move 1 to the right Move 1 backward Uh... Penso que é aqui É a única que falta ver Não é Segui tenho que encargar a vida Só mesmo para Pipi E... E ver Ainda bem que não treinamos o porto Porque senão ele chegava aqui Furycater Pode sair Clefairy Se isto fosse um Shadylock ou qualquer coisa já estávamos com bastante pouco pp Read the last book Biology of the pig You've managed to get here Well done You seem to have wisdom as well as your strength I look for a core battle I look for a core battle The Nora Nye 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 Estou a acelerar só para constar para ver como é que ele é lento Mas antes disso Yay Dar assim Não vou acelerar durante a batalha Mas até lá Eu mudei os controles Porque no inicio Sempre que eu Que eu ligo O controlador Quando eu No sítio onde eu usava Dava muito Dava muito lag De vez em quando Estava sempre a dar para baixo Só E eu então mudei Mas agora com este Sempre que eu estou a acelerar Se eu carrego para cima Isto vem para os lados Mas pronto Ó Vê Inicio aí que estou para os lados Então vamos Vamos esperar que Que a Eleonora seja simpática Vamos lá ver Vou-lhe fazer uma voz Se isto fosse Peach Black Fazer-lhe uma voz Assim do homem Mas acho que também Conduz com ela Vamos Estou para aí So Welcome The director The director Of the No Queen Museum And the No Queen James Leader It's me Sir Eleonora Well done Saladero I'm going to Reaster How you Battle With a So So A So Longly Lovingly Race Bitch Ta 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 Bitch Eleonora Existe A Challenge Urr 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 Não posso fazer double battles Ui Intimidate Olha que Se é assim eu tenho que trocar Tem que estar Na aproxima a menos 2 2 Tô I Tô Avançar Primeiro E aqui É Só porque esta parte não interessava Ok Querem parar um bocado? Não? Não Não cois Espera aí Estamos ao alcance de um critical hit Por isso Yes Menos um O que me preocupa é aquele Stantler Não 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 Ih o Buffalant Ela tem tantos Oi Não sei o que é que o Buffalant quer fazer Mas Vamos ver qual é que é mais forte Não havia um botão qualquer que eu carregava e via Mas Um Stav Poison Tail no Stantler Prontos Puff Yes Ou menos O cara até choque não é assim tão bom quanto isso Tem Leftovers? Não Witness Paul assim Ah Só faltava Vai morrer Quase É a nossa esperança É a nossa esperança Penso que é o Buffalant a nossa maior threat neste momento Poison Tail Acho que vou desativar o Yes Quem? Furret Onde é que há? O cara até choque Aqui Ele Depressa Mas é que depressa Falou-me Fogou Não acredito Está a fazer de propósito Mesmo a jogada Esta parte tem que acelerar Porque senão isto é muito stall Prontos Eu não queria Ao menos Já está Ok Ah Beaveral Desde que ela não comece a Dar curse Prontos O inimigo Número 1 aqui É o Furret Devemos Era de Tenokov O que eu digo O Driller É fraco Mas tem-me ajudado Muito trabalho Basicamente estamos a passear por este time Também estamos um bocado overlevel Eu achava que os níveis dela iam ser mais fortes Porque é que todos os pokémons dela Têm um Italiado Não Não Tem Moody Ainda pior Ai não 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 E agora Vivarelo É o Hexie Ou seja A Erza vai ficar agora Ou com o Porto Ou com O É que tem tudo Para mim Agora é o Hatshaw Nem sei que dan power é este Hatshaw é normal É só Não tenho a certeza Eu não sei se vamos sobreviver Não sei se vamos sobreviver Ainda vai ser o fim do nosso Let's Play Cut Cut Come true Come true Cardinal Come true Come true Ao menos Mas a Evidence está cada vez Vamos fazer isto direito É um liberal Por amor de Deus Ou seja Dei eu com tanto trabalho Editar isto em baixo Só temos dois pokémons agora Isto é muito bonito Muito bonito Isto Isto não se faz a ninguém Isto não se faz a ninguém Ainda por cima Morrem os pokémons Já tortei direito Olha A Erza tinha acabado de apanhar Nem deu tempo para treinar E nós parece que não conseguimos ter Nenhum No filme Ah vai-te lixar Tanto Vitell e 8 Que eu até me cansei Ah bem É Team Plasma Não quero saber Fuck you Fuck you I'm not your weight You know falling around Soda Esta voz É Eu vi aí num youtuber Se vocês conhecerem Deixem aí a referência So you've come gym leader With Team Plasma Clean the museum dragon skull All in the name of the Pokemon Liberation To show you where Sirius will steal it right before your eyes Well then here's our smokescreen Pfff Pfff Ah vai Ah What's going on Shiver Hello We have to go after him O que é que aquele gajo está ali a fazer Ah eu não vou atrás ninguém Pfff Uma voz para o Bird 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 Pfff 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 Is there some kind of problem? Shaka, these two are your friends? Bianca and Shirin, oh, I see their trainers. Ok, then, let's split up and search. I'll head this way. Hey, everyone. Shirin and Bianca, I want you to stay here at the museum. We're including you, too. Search panel for us. Got it, Borg. You showed away. I'm counting on you, everyone. You're Kogan, is it? Are you really in front of our ears? Oh, Kogan, take this with you. Fennel gave me this Dowsing machine to give you. Fuck you, niggas. No, what did she tell me? You can use a Dowsing machine to find places where items are hidden. So you can find stuff you can't even see. Galate, 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 Galates. Calem-se. Acabei de perder o Driller. Eu já ia fazer qualquer coisa com aquele B-Drill. Podia pôr agora a passar aquela música triste. Eu canto, eu canto assim. Oh, só temos aqui. Temos um ismo. Bem que estamos a precisar de um macho. Tenho que fazer treino para o próximo episódio. Faz assim aquela música. Oh, 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 oh. Vem Maria. Perceberem assim? Ficou. Prontos. Um, dois, três. Seguidos. Mas se não há nenhuma fêmea. A próxima fêmea é o primeiro Popport. E não vamos apanhar a toncer de um Pokémon. Por isso. Espero que a te vejo novamente. Estou precisando de super potions. Super potions. Pokeballs. Pokeballs. Está a ser assim um episódio um bocado A tribulo a dito This is the final forest if they manage to get off into the forest you might have trouble Well you see there are two ways I don't have a final forest the road that goes straight and the path that wins through the woods I'll take the straight road after them if they're not there I'll block the exit Would you please take the other way and check whether Team Plasma is heading in there somewhere You'll run into a lot of trainers, but it's a rarest way a single path So I'm sure you won't get lost Let's do this And I don't give a fuck Now I have AC to be able to get the wish more Seriously Seriously Eu até tenho que andar a cardinal para a frente aqui Nananana Nananana Eu tenho aqui um antídoto Ah não, não, acho bem E aqui lavaplum BAM 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 Igual? Hã? Hã? Pete-lhe-lhe You ain't doing shit Hã? O que ele sobreviveu? O que que ele fez? Damn E hã? BAM Hã? Hã? Tê que gastar uma pessoa no jetão Uma pessoa a comprar Hã? Hã? Você tem um sangue Quando eu estou... Você não será capaz de chasar-nos mais Tá bem, és fraco Jura Ou menos Cut Cut the grass da mesma jeito Torment Não, não preciso Nope Give up on Torment Fungos Lavaplum Tip Foi o melhor ataque que ele pôde aprender Ingrim Ah bem Isto não te interessa de nada agora assim Acrobatics Pumba, já foste High chance of critical hits Corupi Sleesh Stab Fácil Simples I'm just a normal guy like you Just trying to leave Deveria ter comprado super repels Ok Eu não gosto de fugir Acho bem Estes Neste jogo eles estão Todos os pokémons são muito Overpower Podemos mesmo dizer Podes parar Juro-vos Se eles me matam Com Um critical hit Juro que me vou passar Fuck it I Can't Não podia trocar Para quem está a pensar que deveria ter trocado Eu não posso trocar até Ele morrer Sai daqui Oh podemos ter tido um Mercury Eu podia ter esperado Mas não Tinha que apanhar a Erza Já está morta Fuck Fuck Ou seja Estamos reduzidos A dois pokémons Bonito Hum 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 Já não gravava Há tanto tempo Eu num episódio Hum Perdemos Três pokémons E dois Daqueles Tu queria usar Ai Tu natureza Também não Era uma merda Mas pronto Temos que fazer musica Ave Maria Ai Como não acabamos o episódio Vamos ver As mortes Dos que foram hoje E não é stupid Jesus É lá Dois calma Nature assim Um bocado defensivas Olha para aquele ataque Pobre Maria Au revoir My friends Au revoir E E depois destes momentos emotivos É tudo Por este episodio Espero que se tenham divertido a ver-me sofrer E Espero que haja mais E a pergunta do dia é para ir responder à do ColasM que é para eu gravar mais vídeos do ColasM que se não não gravo Desde então Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau 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 Tchau